Fala pessoal, sou eu de novo. Dessa vez eu estou falando aqui da fábrica, na Sauber, aqui diretamente da Suíça. E eu estou tirando esse momento aqui justamente para agradecer a todo o apoio de vocês esse ano, toda a energia positiva, toda essa colaboração de vocês. Para mim foi muito importante estar dividindo esse momento com vocês. Então, muito obrigado e desejo a todos vocês um feliz Natal e um ótimo ano novo. E a gente se vê ano que vem. Um abraço!